Quero pedir que abram, por favor, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, dando sequência à série das nossas mensagens aqui neste Sermão de Jesus. E hoje o nosso texto será o verso 25 ao verso 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvudo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Pai, diante desta palavra que agora acabamos de ouvir, pedimos ao Senhor a assistência do teu Espírito, pois só Ele pode nos dar o entendimento adequado, à medida que a tua palavra é explicada com fidelidade. Nós suplicamos ao Senhor, por este momento, que o Senhor possa converter os nossos corações a Ti. Que o Senhor possa mover valores, pensamentos e nos dar a paz, que só o Senhor pode nos dar. Oramos por isso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, é evidente que este texto aqui está falando, está tocando num assunto que é bastante atual. A ansiedade. A ansiedade é um medo excessivo do que poderá acontecer no futuro. Não sabemos o que sucederá no futuro, mas nós sofremos com aquilo que poderá acontecer já nos dias de hoje. Por essa causa, perturbações de toda a ordem afetam a saúde emocional e física das pessoas, tirando delas a oportunidade de viverem com saúde no presente. E os sintomas são diversos, como a falta de concentração, a depressão, dificuldades para dormir, crises de pânico, disfunção gástrica e intestinal, mas talvez o principal deles é a constante insegurança sobre tudo e sobre todos. Não acreditamos que a ansiedade seja um pecado, repito, não acreditamos que a ansiedade seja um pecado, mas que pode, em muitos casos, ser resultado do pecado. O texto que acabamos de ler trata a ansiedade, não como uma experiência trivial da vida, na qual somos provocados a nos preocupar com o dia de amanhã, nos preparando responsavelmente para ele, mas como um sintoma do pecado da incredulidade e da idolatria. É isso que está no nosso contexto. E é nesse sentido, portanto, que abordaremos aqui o tema da ansiedade. Como vimos nos versos 19 ao verso 21, há duas semanas atrás, Jesus advertiu sobre o risco de amarmos mais as coisas deste mundo que a Deus, concentrando nossos interesses e esperanças nos recursos financeiros e nos bens materiais. De acordo com os versos 22 e 23, essa inversão de prioridades ocorre quando possuímos uma visão distorcida da realidade, pois a vida terrena é tão limitada e transitória quanto as vantagens que ela oferece. Por isso Jesus apelou no verso 24, com essas palavras, ninguém pode servir a dois senhores. E ele repetiu, não podeis servir a Deus e as riquezas. Ele ensinou o caminho da verdadeira satisfação e segurança da vida. Como que estas necessidades, ou esta necessidade, se encontra apenas em servir a Deus de acordo com o verso 24, tendo como o único Senhor da nossa vida, confiando a Ele todas as nossas necessidades. A base desse apelo que Jesus faz aqui no verso 24, é bastante clara. E ela está relacionada aqui com a violação do primeiro mandamento. Em Êxodo capítulo 20, verso 3, que diz, Não terás outros deuses diante de mim. Por isso Jesus disse, Não podem servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um, e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus ou as riquezas. Ou confiemos no Senhor totalmente, ou não confiemos no Senhor. E aí, nesse campo minado, de ansiedades e inquietações, e incertezas, e inseguranças, vamos tentar nos agarrar a alguma coisa que podemos, a fim de obtermos nessas coisas, segurança terrena. Isso porque nós nos tornamos escravos daquilo que desejamos. Quando desejamos alguma coisa, nós vivemos em função daquela coisa. E na medida em que sujeitamos a nossa confiança, as vantagens deste mundo, negamos confiar que Deus seja suficientemente capaz de sustentar a nossa vida. Por isso que a palavra de Jesus, o apelo de Jesus, foi bastante contundente em exortar os discípulos contra o risco de se apegarem às coisas deste mundo, se agarrarem às vantagens financeiras e materiais deste mundo, e ao buscar essas coisas, estarem voltando às suas costas para Deus. Nosso objetivo aqui será, então, de trazer uma orientação para a igreja quanto a estas necessidades que nos cercam diariamente, a fim de sabermos como tratar essas necessidades considerando primeiramente a nossa confiança em Deus. Devemos tomar medidas responsáveis, trabalhar, estudar, cumprir rigorosamente nossas obrigações e nos prevenir sabiamente de problemas e necessidades potenciais que se encontram no futuro. Mas, tudo isso deve acontecer com base na confiança em Deus e os servindo mais do que qualquer outro interesse. E eu estou dividindo esta passagem, versos 25 ao verso 34, para facilitar o nosso entendimento, em quatro partes. A primeira parte, verso 25, a parte A, quando Jesus orienta os discípulos, adverte os discípulos para não andarem ansiosos. A segunda parte, verso 25B até o verso 30, Jesus vai apresentar aos discípulos o testemunho de que Deus é o nosso real provedor. Com base nisso, na terceira parte, verso 31 ao verso 33, Jesus vai dizer como eles devem agora resistir à incredulidade e esta resistência deve ser com base na confiança em Deus. E ele termina no verso 34, que é a nossa última parte aqui, mostrando aos discípulos mais uma vez que eles, portanto, não devem se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus é o nosso real provedor. Vamos ver o que diz o texto a partir do verso 25, essa primeira parte, parte 25A. Aqui Jesus diz o seguinte, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Jesus começa com esta conjunção, por isso vos digo, nos fazendo observar o que ele disse antes. O que ele disse antes? Ele enfatizou que somente Deus pode garantir as nossas necessidades. E essa ênfase é o fundamento de tudo aquilo que ele ensinou até o final desse capítulo 6, verso 34. Três vezes ele faz esta advertência. Verso 25, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Depois, no verso 31, ele repete, portanto, não vos inquieteis. Verso 34, ele repete, portanto, não vos inquieteis. Essa é a ênfase que Jesus dá. E isso não significa dizer que nós devemos ser indiferentes, preguiçosos, imprudentes quanto à responsabilidade de trabalharmos e administrarmos muito bem as nossas finanças. Também não significa que devemos deixar de planejar nosso dia de amanhã e desde já nos prevenirmos de certas necessidades que o tempo reserva. O tempo passa rapidamente. nós estamos envelhecendo e estamos caminhando para o encerramento da nossa vida terrena. E quanto mais nós nos prepararmos para que, na velhice, tenhamos um pouco mais de tranquilidade, melhor. Mas, o que devemos nos preocupar, mas não devemos nos preocupar como se Deus não existisse, como se Ele não cuidasse e não cuidará de nós, como se Ele fosse infiel para com as suas promessas. essa é a grande talvez tentação que nós corremos nessa vida tão cercada de demandas, exigências e pressões e tensões de toda a ordem. É porque nós nos entregamos a essas preocupações e muitas vezes ao nos entregarmos a essas preocupações nos esquecemos que existe um Deus que cuida de nós e que nada nessa vida pode ser comparado aos cuidados dEle e o poder dEle para fazer com que cada um de nós, eu e você, sejamos completamente e satisfatoriamente supridos por aquilo que Ele entende ser o melhor para nós. Então, diante disso, Ele apresenta aqui três preocupações básicas que todos nós temos na vida. A necessidade de comida, a necessidade de bebida e a necessidade de cobrir o nosso corpo. Descoberto, Ele representa humilhação. Coberto, Ele está protegido com a honra e com a dignidade. Todos nós temos essas necessidades básicas que Jesus aponta aqui, diante das quais Ele diz que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida. Jesus citou estrategicamente essas necessidades porque elas são básicas. E a estratégia de Jesus ao citar essas necessidades básicas é demonstrar aos discípulos que essas necessidades funcionam como um fundamento, como uma base. Então, se o fundamento, as necessidades básicas são supridas, tudo o que for construído em cima dessa base também, obviamente, será suprido. Por isso, Ele cita aqui essas necessidades da comida, bebida e da vestimenta para o corpo. Então, diante disso, vamos para a segunda parte, verso 25b até o verso 30, quando Jesus vai apresentar que Deus é o nosso real supridor, o nosso real provedor diante dessas necessidades básicas que Ele cita aqui na parte A do verso 25. E Ele diz na segunda parte, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O argumento aqui é do maior para o maior. A vida é mais do que o corpo, mais do que as vestes. Então, esse é o argumento de Jesus. Já que Deus nos deu a vida e o corpo, certamente Ele suprirá as necessidades que a vida e o corpo têm para serem mantidos. esse é o argumento de Jesus. E Ele nos apresenta nos versos 26 ao verso 28 agora, três provas de como Deus supre a necessidade básica dos seus filhos. Verso 26 Ele diz observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Por ventura, não valeis vós mais do que as aves? Agora, o argumento que Jesus usa é do menor para o maior. Ele cita as aves como um exemplo de como Deus provê, supre, sustenta, cuida para mostrar aos discípulos a lógica de que eles muito mais valiosos, Deus haverá de cuidar com muito mais rigor. Se Deus supra as necessidades das aves que são comparavelmente de valor muito menor que o do homem certamente suprirá a necessidade dos seus filhos. Em outras palavras, Jesus está perguntando por que vocês andam ansiosos como se Deus não fosse cuidar de vocês? Olha as aves dos céus, se Ele cuida das aves dos céus, Ele vai cuidar também de vocês. Segunda prova que Ele dá está no verso 27. Ele cita a questão do corpo com referência à vida, mostrando Deus como criador e sustentador dela. O verso 27 diz, Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado era uma medida judaica que iniciava, poderia ser usado a ponta aqui do cotovelo até a ponta do dedo médio, entre 45 e 50 centímetros. A pergunta de Jesus foi retórica. Seus discípulos sabiam qual era a resposta, porque ela era óbvia. Ninguém pode acrescentar um côvado sequer ao curso da sua vida. O passo de um adulto, talvez o meu passo pode garantir isso, tem aí média um metro, né? Então você dá um passo, você tem basicamente um metro de distância. 50 centímetros, 45 centímetros, seria talvez uma referência de um passo de uma criança. O que Jesus está dizendo é que o homem ele não tem condições de acrescentar nem sequer um passo adiante dos limites que o próprio Deus fixou para a vida de cada um de nós. Porque ele é o senhor da vida. Então não há nada que nós possamos fazer que acrescente um dia, um minuto sequer, ao tempo que o próprio Deus limitou para a nossa vida. contra a ansiedade, esse ensino faz repousar a nossa alma pelo fato de que a riqueza ou pobreza, ainda que facilitam ou dificultam a experiência na vida, não podem alterar aquilo que Deus estabeleceu. Então é inútil pensar que com a ansiedade pelo êxito nas conquistas, faremos prolongar o tempo da nossa vida. Jesus está dizendo, vocês estão trabalhando, vocês estão em busca de riquezas, de segurança material, achando que vocês podem proteger a vida de vocês? Vocês acham que podem prolongar a vida de vocês um cômodo sequer adiante? Não, vocês não podem. Vocês não podem. Então por que que vocês vivem tão ansiosos como se a vida dependesse dos bens ou da falta deles para viver? A terceira prova que Jesus dá aqui está no verso 28 ou verso 30. Agora ele se relaciona aqui com o corpo no tocante às vestes, mostrando que só Deus é quem veste de glória ao seu povo, só Deus pode garantir a dignidade do seu povo. O texto diz assim, E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Mais uma vez, ele usa o argumento agora do menor para o maior. Ele faz uma comparação de como Deus cuida dos lírios do campo para mostrar a garantia, a prova de que Deus haverá de cuidar deles. Ele diz no verso 28, Considerai como crescem. Poderíamos traduzir essa palavra como observar, como uma observação a partir de um exame minucioso, um exame técnico, científico. Jesus está dizendo para os discípulos, olhem, olhem para os campos, olhem para os lírios do campo, observem tecnicamente, cientificamente, como eles estão organizados e como eles são belos. Façam um exame e vocês obterão uma resposta pela observação, pela comparação de como eles são belos e maravilhosamente bem cuidados. O lírio é uma das mais belas flores que existam. Abre um parêntese, quiser ganhar uma moça, quiser convencer o coração de uma moça, está aí uma dica, o lírio é uma das flores mais lindas que existe. Agora você imagina um campo reunindo centenas, talvez milhares de lírios. A beleza desse campo é capaz de impactar, de tornar perplexo qualquer pessoa, qualquer pessoa. Eles crescem, eles não trabalham, não tecem, mesmo assim são lindos. Não por algum esforço dos próprios lírios, mas por causa dos sábios cuidados de Deus. E para demonstrar o que Deus é capaz de fazer, citou o exemplo do rei Salomão, pois tinha fama entre os judeus de ter sido o rei mais rico e de maior esplendor de todos os tempos. A rainha de Sabá, segundo o texto de 1ª Reis, capítulo 10, nos versos 4 ao versos 7, olha o testemunho dela. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa e o lugar dos seus oficiais e o serviço dos seus criados e os trajes deles, os seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou fora de si e disse ao rei foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. E lá no verso 23 do mesmo capítulo capítulo 10 de primeira reis nós lemos assim o rei salomão excedeu a todos os reis do mundo tanto em riqueza como em sabedoria. O ponto de Jesus aqui é o que nós lemos no verso 30 ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno quanto mais a vós outros homens de pequena fé a resposta é muito óbvia se Deus cuida tão bem do liro que possui tão curto tempo de existência e depois é lançado no forno quanto mais cuidará dos seus filhos feitos a sua imagem e para viverem eternamente com eles dando-lhes honra e beleza muito maiores que as ervas do campo podem possuir três provas que Jesus dá de como Deus age em relação aos seus filhos convencendo seus discípulos a abrirem mão desta ansiedade desse medo que nos afasta das pessoas dessa insegurança que nos tira a noite de sono e que nos faz perder a oportunidade de viver no presente a beleza dos relacionamentos e as oportunidades maravilhosas que ele tem nos dado porque a ansiedade cativa nossa expectativa no futuro e nos faz perder a noção do que podemos experimentar no presente Jesus está dizendo calmem tranquilizem seus corações e confiem nele porque Deus cuidou cuida e continuará cuidando daqueles que nele confiam a terceira parte do nosso texto verso 31 verso 33 Jesus com base nesse testemunho de que Deus é o nosso real provedor vai dizer agora aos discípulos como eles devem resistir a tentação da ansiedade e ele vai mostrar basicamente que nós resistimos a ansiedade confiando em Deus começa dizendo o verso 31 assim portanto ele está agora usando como fundamento esse testemunho que acabaram de dar Deus é o nosso real provedor por isso por causa disso ele repete não vos inquieteis dizendo que comeremos que beberemos ou com que vestiremos Jesus repetiu o que disse no verso 25 para enfatizar o ensino de que os discípulos deveriam confiar em Deus como provedor das suas necessidades foi isso que ele quis dizer ao repetir por três vezes que se vivesse em função da vontade de Deus o próprio Deus se encarregaria de suprir as suas necessidades nos textos que nós vimos aqui anteriormente quando Jesus orienta os discípulos a darem esmolas Jesus foi claro se vocês derem esmolas não buscando admiração não buscando a reputação não buscando a glória dos homens e sim a aprovação de Deus fazendo isso em secreto em sigilo para que Deus apenas se vocês se satisfazerem apenas com o fato de Deus aprovar o ato de vocês Deus em secreto vai recompensar vocês depois ele vai ensinar sobre a questão da oração ele vai dizer você entra no seu quarto fechado a porta você busca Deus em secreto e em secreto Deus te abençoará ele responderá a sua oração porque vocês não podem tratar a oração como um caminho de promoção social buscando a reputação dos homens vocês devem tratar a oração como uma experiência de e façam disso um compromisso radical na vida de vocês e eu garanto para vocês se vocês agirem assim disse Jesus ele recompensará vocês depois no verso 18 capítulo 6 ao falar a respeito do jejum ele faz a mesma menção dessa garantia de que Deus haverá de abençoar aqueles que jejuam não para buscar reputação dos homens mas para buscar a aprovação de Deus Deus recompensará Jesus essa garantia de que Deus supre a necessidade daqueles que nele confiam e se confiarmos no Senhor ele haverá de nos abençoar se confiarmos no Senhor ele haverá de nos sustentar ele haverá de nos guiar ele haverá de elucidar as nossas dúvidas de tirar do nosso coração as inquietações que tiram a nossa paz que afetam a nossa saúde que nos afastam das pessoas e tira de nós também o potencial de aproveitarmos as melhores oportunidades que temos nessa vida para desenvolvermos em relação ao futuro que nos aguarda Davi estava bastante convencido disso quando ele disse o Senhor é o meu pastor nada me faltará nada me faltará porque o Senhor não os meus exércitos não o meu palácio mas o Senhor é o meu pastor e é ele quem garante as minhas necessidades a insegurança ou a ansiedade excessiva a inquietação excessiva pode ser uma reação de desconfiança nos cuidados de Deus e o verso 32 aponta para isso o verso 32 diz sobre essa inquietação por aquilo que haveremos de comer beber ou nos vestir Jesus diz no verso 32 porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas os gentios não conheciam a Deus por isso buscavam se apegar as coisas materiais para suprirem a sua necessidade de segurança mas Jesus ensina que aquele que conhece a Deus deve confiar nele porque ele sabe o que necessitamos e tem poder para atender é o que está aí na parte final do verso 32 pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas e por convencimento desta verdade Jesus oferece um conselho e uma promessa no verso 33 o conselho que ele oferece para os seus discípulos e para nós porque essas palavras ecoam durante milênios e chegam até nós como uma verdade absoluta e irrefutável da parte de Deus está no verso 33 Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça ou seja sujeitar a autoridade e reinado de Deus em nossos corações assim como nós vimos no verso 21 porque onde está o teu tesouro aí está também o teu coração sujeitar os nossos valores sujeitar os nossos interesses sujeitar os nossos desejos sujeitar as nossas expectativas ao senhorio de Deus ao poder de Deus à palavra de Deus e se nós agirmos assim submetendo a nossa vida a ele manifestando a partir dessa sujeição essa justiça que já vimos aqui desde o verso 21 do capítulo 5 Jesus está mostrando como os discípulos poderiam exceder a justiça dos homens a justiça dos escribas e fariseus se nós nos sujeitarmos ao senhorio de Deus sujeitar os nossos anseios os nossos desejos a Deus e manifestarmos a partir dessa sujeição a prática dessa justiça que excede a justiça dos homens a garantia ou a promessa que Deus nos dá está na segunda parte do verso 33 todas as coisas vos serão acrescentadas essa é a promessa que ele faz todas as coisas que coisas são essas aquilo que ele já diz no verso 25 e aquilo que está claro no verso 31 aquilo que nós necessitamos para comer o que necessitamos para beber o que necessitamos para vestir e todas as demais coisas a partir dessas Deus soberanamente garante àqueles que nele confiam o suprimento das suas necessidades básicas é essa a promessa que ele faz no verso 33 o apelo de Jesus em outras palavras é simples e contundente confia em Deus e o sirvam de todo o coração pois ele é capaz de suprir as suas necessidades eu me lembro uma vez no Tocantins na cidade de Araguacema um dos lugares que Deus me deu alegria de poder servir como missionário e visitando casas e conversando com famílias uma mulher que estava há mais de 10 anos sem ver a sua filha sua filha saiu de casa não deu satisfação para sua mãe nem sequer deixou um bilhete e a mãe ficou mais de 10 anos sofrendo a angústia de não saber onde estava sua filha procurou por todos possíveis amigos da sua filha foi em delegacias foi em hospitais e essa mulher conviveu com desespero na sua alma por mais de 10 anos por mais de 10 anos então naquela oportunidade eu tive uma atitude meio que ousada eu disse para ela nós vamos orar porque Deus pode reverter essa situação ousada porque para quem está há mais de 10 anos sem notícia da filha e sem saber o que aconteceu com ela tudo passa na sua cabeça numa hora dessa tudo passa inclusive que nunca mais poderia ver a sua filha mas naquele momento nós oramos e pedimos a Deus para que trouxesse uma resposta para aquela casa e que a angústia daquela mulher fosse interrompida isso se não me falha a memória aconteceu num dia de quinta-feira no domingo eu estava na igreja ela não era da igreja ela foi até a igreja me procurar chorando para me dar a notícia que a filha dela tinha ligado dizendo que estava voltando para casa depois de mais de 10 anos a resposta veio e experiências como estas nos convencem e não precisamos de mais no futuro já estamos convencidos por aquilo que Deus já fez no passado de que ele é capaz de reverter reverter situações da nossa vida que já consideramos impossíveis de serem revertidas impossíveis de serem revertidas mas Deus pode mudar o curso da nossa vida Deus pode mudar o curso da sua vida Deus pode suprir a sua necessidade ele pode converter o seu coração e transformar a realidade da sua casa a realidade do seu casamento a realidade dos seus filhos Deus pode te dar paz ele pode ele tem poder ele é o senhor da vida é o real provedor das nossas vidas ele pode o que precisamos fazer é confiarmos no senhor de todo nosso coração verso 34 termina dizendo portanto por causa disso não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal Charles Tyndall em um dos seus livros ele diz o seguinte as lembranças de amanhã são extraídas das decisões de hoje Jesus encerra essa sessão retomando o que disse no verso 25 e no verso 31 portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã ele reivindicou dos discípulos uma decisão uma mudança de valores condutas para hoje pela seguinte razão o amanhã o amanhã trará os seus próprios cuidados basta ao dia o seu próprio mal observando o contexto as necessidades terrenas são passageiras e a cada dia elas se repetem então basta buscar a Deus o seu favor para as necessidades de hoje e as de amanhã amanhã por confiar que ele estará lá atendendo a nossa necessidade como ele atende a nossa necessidade hoje ontem é fácil lembrar do dia de ontem eu já não estava lembrando nem do começo da semana dando notícia aqui parcial sobre falecimento de irmãos da nossa igreja mas nós nos lembramos que vivemos ontem o dia de ontem passamos por lutas dúvidas incertezas com respeito ao dia de hoje o que aconteceu? Deus supriu a nossa necessidade por isso estamos aqui hoje e assim é a necessidade da vida todos os dias temos necessidades e todos os dias o senhor se apresenta ao nosso lado suprindo a nossa necessidade cabe ao seu dia o seu próprio mal se formos acumular as incertezas do dia de amanhã de depois de amanhã de da semana que vem do ano que vem e trazer toda essa carga emocional para o dia de hoje nós vamos perder o controle e vamos dar o testemunho de que nós não confiamos em Deus então Jesus está dizendo aos seus discípulos basta o amanhã o seu próprio mal e eu quero terminar esta mensagem trazendo aqui quatro conselhos para todos nós a preocupação excessiva naturalmente leva a outros pecados em relação ao dinheiro a ganância omissão dos dízimos a cobiça o roubo a avareza em relação aos relacionamentos a autodefesa estamos tão inseguros com as pessoas que nós ficamos o tempo todo armadas contra elas como se elas estivessem armando alguma coisa contra nós e é perturbador viver no meio viver no meio de pessoas que nós não confiamos que nós nos sentimos ansiosos então tudo em nossa volta parece que está assim conspirando contra nós isso causa uma terrível ansiedade do nosso coração isolamento decisões precipitadas em relação ao pensamento alheio sobre nós mentiras podemos entrar pelo caminho das mentiras da hipocrisia da autonegação nos anular afinal de contas queremos ser aceitos e com medo da rejeição das pessoas muitas vezes nós nos anulamos isso tudo é efeito de uma ansiedade é evidente que precisamos existir ansiedade pela confiança em Deus buscando prioritariamente os valores do seu reino e justiça em primeiro lugar como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4 verso 18 não atendendo nós não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas então devemos aprender a nos esforçar e buscar mais aquilo que é eterno do que aquilo que é temporal afinal de contas como diz o apóstolo Paulo a nossa esperança não pode se limitar as coisas dessa vida se assim for seremos os mais infelizes de todos os homens e a felicidade está no fato de buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça valores espirituais tesouros celestiais mais do que os tesouros terrenos provisórios temporais e vulneráveis com base nessa afirmação primeiro precisamos redirecionar as nossas preocupações e soluções de amanhã para hoje podemos lidar com problemas de hoje porque estamos aqui os de amanhã nem sequer sabemos se existirão nem sequer sabemos se existirão amanhã é uma caixinha meio que de surpresa e talvez uma das delícias da vida é essa sensação de incerteza porque agora temos que confiar no senhor ok quando acordar já na cama antes de levantar senhor eu estou na tua presença pai eu te peço que o senhor me guarde no dia de hoje eu não sei o que me aguarda mas aqui estou te pedindo proteja minha vida me livre do mal supra minha necessidade cuide da minha casa cuide o senhor da minha família porque nós somos vulneráveis a situações de amanhã que nós não temos como prever com segurança precisamos redirecionar as nossas preocupações segundo dedicar generosamente o nosso tempo o nosso conhecimento nossos recursos financeiros os nossos bens aos interesses do reino de Deus afinal de contas a quem servimos a Deus ou as riquezas se servimos a Deus tudo o que somos e tudo o que temos pertence ao senhor e bendito seja o seu nome quais são os teus interesses senhor neste mundo aqui estou para te servir com meu tempo com meu conhecimento com as minhas finanças com os meus bens dedicar a ele não nos apegando excessivamente às riquezas porque elas em nada podem garantir a extensão da nossa vida ou a proteção dela tudo o que possuímos recebe um significado belíssimo especialíssimo quando dedicamos o que temos e somos aos interesses eternos do reino de Deus terceiro sirva a Deus e não o interesse de acumular dinheiro e bens que tristeza é ver pessoas com um acúmulo de riquezas a conta cheia casa maravilhosa em lugares privilegiados famílias muito bem estruturadas títulos acadêmicos a perder de vista mas ao mesmo tempo sofrerem a perturbação na alma porque não sabem onde estarão se morrerem hoje riquezas não podem garantir aquilo que só Cristo pôde garantir quando foi pendurado naquele madeiro escarnecido e derramou o seu sangue para que tendo os nossos pecados perdoados espiados pudéssemos ter hoje o que temos a certeza de que após a morte estaremos com o Senhor como diz o apóstolo Paulo que é muito melhor só Deus pode garantir isso para nós o resto meus irmãos finanças bens materiais propriedades títulos essas coisas são passageiras provisórias e não podem ser comparadas com o eterno peso de glória que ele preparou para todos aqueles que nele confiam em quarto e último lugar oremos o apóstolo Paulo dá essa receita em Filipenses capítulo 4 quando a igreja estava sofrendo por uma forte ansiedade duas mulheres que foram cooperadoras do apóstolo Paulo entraram numa disputa intelectual doutrinária dentro da igreja aquilo causou uma sensação de incerteza insegurança confusão dentro da igreja diante daquilo a recomendação do apóstolo Paulo foi não tomem partido não tomem partido na ansiedade não saem especulando e falando coisas que não sabem orem orem e o Deus da paz guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus esse é o conselho do apóstolo Paulo sobre a inspiração do Espírito Santo nós combatemos a ansiedade a incerteza a insegurança de joelhos dobrados confessando a nossa fragilidade nossas limitações nossos temores na presença de Deus e o Deus da paz guardará nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus esse mesmo conselho foi aquele que Pedro deu aos crentes aconselhando a confiar em Deus todas as nossas ansiedades porque porque ele tem cuidado de nós e ele continuará cuidando de nós descanse o seu coração a sua alma na presença do Senhor confie nele de todo o seu coração e mesmo que ninguém acredite em você e mesmo que você já não possa mais acreditar olhando para circunstâncias que situações difíceis atribuladas podem ser convertidas em outra realidade confie no Senhor porque ele tem todo o poder para fazer isso Deus tem poder para redirecionar os nossos caminhos e nos surpreender na nossa pequena fé vamos orar